Foi apenas qualidade técnica superior do Grêmio que resultou nesse resultado ou a desmobilização por parte dos jogadores com relação a não ter muito mais objetivo na temporada? Se interpretarmos todos os números do primeiro tempo, nós vamos concluir que não houve desmobilização. Um jogo de igual para igual, tivemos falhas, mas tivemos algumas coisas boas. O jogo foi rigorosamente igual, tomamos o gol realmente na qualidade técnica do Grêmio. Isso faz a diferença, naturalmente fez a diferença. No segundo tempo, houve o lance da expulsão que acaba culminando num jogo desigual. É um adversário que já tem a qualidade técnica acima, já tem confiança a mais e a gente acaba tendo menos um homem em campo. Isso pesa e pesou para o jogo, pesou para as nossas expectativas em relação ao segundo tempo, de tentar, quem sabe, igualar a partida e culminou no placar elástico que o Grêmio adquiriu com a vantagem no segundo tempo. Então, como é que ficou o clima do vestiário do Náutico após essa partida, a segunda goleada seguida, sofrida pelo Tibu, visando os jogos contra não só Chavec Baís Ponte Preta, mas também como é que dá para aproveitar isso na próxima temporada que nós vamos estar na terceira divisão? É, são coisas completamente diferentes, não é? Sobre o vestiário, é um vestiário silencioso, um vestiário onde poucos falam, infelizmente isso acaba virando curtinho, na pena que isso já aconteça. Sobre a semana, os próximos dois jogos, nós vamos juntar os Cacos, na reapresentação do grupo, na terça-feira, e sobre a sequência de 2023, essa é uma condição que não pode partir de mim, é uma condição que precisa partir da ligação. O Náutico, oficialmente, já está rebaixado, existem as movimentações da gestão dos dirigentes para ver o que vai acontecer no ano, fazer as avaliações que precisam ser feitas, ver o que vai passar na minha linha, muito claro. Não, não sei, não sabemos ainda o que será de 2023, a única coisa que eu tentei adiantar, que posso passar para vocês, junto com o Ney, é a solicitação de antecipação do último jogo, para antecipar as férias e, consequentemente, antecipar a volta da pré-temporada. O Náutico vai ter uma oportunidade, seja comigo ou seja com o outro, mas vai ter uma oportunidade de fazer uma pré-temporada um pouco mais louca do que seus adversários. Então, isso é uma vantagem. Sabendo que não vai ter tantos recursos financeiros a serem contemplados, com o rebaixamento, com perdas, enfim, isso acaba que é uma vantagem. A grande maioria das equipes intermediárias que discutam com campeonatos estaduais, elas largam na frente da competição com uma preparação bem feita, elas começam dois meses antes. O Náutico pode ter a possibilidade de começar 40 dias antes da competição, fazer uma pré-temporada decente, com 4 ou 5 jogos amistosos, enfim. Mas é apenas uma antecipação e o pensamento futuro precisa ser alinhado, precisa ser feito de uma forma com mais pessoas envolvidas e não apenas com as minhas ideias, apenas um tema que já estou contribuindo para o ano de 2023, independente do que aconteça, com esse pensamento. Dado, boa noite. Você esteve aqui em 2017, você começou a temporada, evidentemente que não terminou, mas começou em 2017, uma temporada que o Náutico também caiu para a SLC, só que existe um fator, isso, até mais sério, uma crise política e também uma questão financeira. O Náutico teve a nunca, os atletas do elenco. Mudou-se muito o elenco na temporada, também, né, eu queria saber se você considera esse rebaixamento deste ano menos esperado e aquele mais iminente, na tua opinião? Não dá para comparar, sinceramente, não dá para nem comparar nem associar. Fiquei muito pouco naquele momento, só foi no iníciozinho, na pré-temporada inicial. Ao visualizar que as condições daquele início de temporada elas não eram seguras ao ponto de fazer modificações bem específicas, bem estruturais, eu tomei a decisão de não permanecer no clube, pedir demissão e sair. Só fazendo uma lembrança, uma recordação, a minha saída naquele ano, ela não se deu por entender que o início foi ruim, realmente não foi um início bom, mas ela se deu pelo entendimento de que deveria ser feita algumas modificações bem mais estruturais, bem mais agressivas e com o respaldo que eu tinha naquela época acabou me acontecendo. Vou fazer uma breve lembrança aqui, para não me alongar tanto, para não buscar tudo lá atrás, mas só uma breve lembrança na memória. Eu tive um problema muito sério de hierarquia naquele momento, onde um atleta teve um momento de desequilíbrio e desrespeitou gravemente o membro da minha comissão técnica com agressões. E naquele momento, houve uma quebra de... de confiança com aquele atleta. Passei para a direção, que eu não contaria mais com ele. E a direção reuniu, reuniu com o atleta, reuniu comigo, e três dias depois, quatro dias depois, eu fui informado que o atleta não poderia ser demitido porque o clube devia ao atleta. E o clube devia ao empresário do atleta. Então, essa quebra de braço, ela acaba sendo enfraquecida no processo normal. Quando você quer tomar decisões e não tem o embasamento, não tem o respaldo por trás, as coisas acabam não funcionando. Então, aproveitando a condição técnica que não foi satisfatória, para se fazer modificações, precisava ser punho firme, precisava fazer alguma coisa mais agressiva que eu sabia que não teria força suficiente e o respaldo por trás para fazer. E aí, por isso, aconteceu a saída. Eu vejo muitas semelhanças. Depois eu posso até falar um pouco mais sobre isso, mas como a resposta foi muito longa, mas eu vejo algumas semelhanças em relação a isso, mas não tem como associar um momento ao outro, não. Obrigado. É claro que... Boa noite. É claro que essa reta final de campeonato também serve para observações comportamentais, técnicas, táticas, o elenco que você tem em mãos ainda. O quão é difícil fazer avaliações, traçar planejamento para 2023 nos seus relatórios, ficando ou não ficando no próximo ano, com o time já rebaixado, sem a motivação de ter alguma aspiração ao objetivo no campeonato, enfrentando equipes que têm, pelo contrário, objetivos claros, como foi o Grêmio hoje, como vai ser a Chapecoense na Arena Contábil. Em alguns momentos você se sente vendido, a palavra certa é essa. Mas eu vou me alongar, inclusive, um pouco mais nessa resposta, para fazer uma associação em relação a tudo que eu vivenciei aqui, desde a minha chegada. Assim que nós chegamos, eu e o Pedro, eu fui procurar as mais fiéis informações possíveis imagináveis em relação ao elenco do Nautil. Nós assistimos jogos, jogos atrás de jogos. Nós nos dedicamos muito assistindo jogos. Eu fui atrás das informações dos atletas que eu não conhecia, assisti jogos desses atletas. Conversamos com pessoas que trabalharam com os atletas para entender um pouco a cabeça desses atletas. E na nossa chegada, nós fomos brifados por mais de uma pessoa no momento interno. E que o momento que o grupo de jogadores vivia era um momento muito difícil porque o grupo de jogadores apanhou demais durante todo o ano. E quando os jogadores apanham demais, falta um pouco mais de confiança, era necessário ter um pouquinho mais de flexibilidade em algumas ações, em algumas atividades. E hoje, voltando aqui na coletiva, talvez vocês até tenham visualizado e falado sobre isso. Até já retratei isso em uma das entrevistas. Eu volto hoje aqui e começo a enxergar de forma mais macro tudo o que aconteceu. e eu entendo que esse talvez tenha sido um briefing equivocado. Eu acho que as cobranças que aconteceram durante todo o processo, elas aconteceram sempre de fora para dentro. E elas acabaram não acontecendo como deveriam acontecer de dentro para fora. Eu vou citar alguns exemplos como tudo aconteceu, vocês são mais testemunhos do que eu. Nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos onde acontecem aquelas variáveis normais de um campeonato, ah, perdi um jogo, perdi dois. Esses são os momentos da resiliência. Resiliência é aquela capacidade que cada corpo tem de sofrer pressão, de se deformar, mas de não quebrar. E quanto mais resiliente o corpo é, mais forte esse corpo fica. E esse poder de resiliência, ele foi substituído por um aperto no botão de reset. No momento de crise, no momento de dificuldade, no momento que o grupo precisa ser resiliente, optou-se pela troca de um comando. Dá uma arrefecida nos ânimos, fica de paz com o torcedor, e vem um outro comando, e você aperta uma peca de reset, você zera o processo inteiro, e começa de novo, o zero, com o outro comandante. E nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos que o grupo precisa dar uma resposta, no momento que o grupo precisa ser exigido, vamos fazer o seguinte, vamos trocar o comando, porque as coisas podem funcionar melhor. E pela terceira vez seguida, e assim sucessivamente. E eu posso falar para vocês, nós temos um grupo que foi construído durante o ano através dessa condução que eu entendo que foi de forma equivocada. A palavra parece ser forte, mas o grupo acabou sendo mimado. E as pressões, quando vieram, vieram absurdas de fora para dentro. Da imprensa, dos comentaristas, da torcida, aí vem porrada no ônibus, aí quebra o carro, quebra. E isso aqui fica todo mundo, pô, mas como assim? Mas por que tudo isso? E eu sou adeto demais, assim, de algumas condições específicas de trabalho, de organização, de exigência, de cobrança. E quando eu chego, cheio de tesão para trabalhar, cheio de ideias, cheio de coisas para colocar, e eu preciso, eu estou chegando aqui, os caras já estão tomando porrada direta, estão tomando porrada direta, então vamos esperar um pouco mais. Mas, voltando hoje aqui, todos sabem, o Nauton não foi rebaixado hoje. O Nauton não caiu na rodada passada, ponto novo horizontino. Foi vergonhoso o placar, foi absurdo o que aconteceu. Mas o grupo foi sendo moldado para que isso acontecesse. O processo todo foi sendo conduzido para que, infelizmente, acontecesse dessa forma. Na hora que precisaria dar umas respostas, e na hora de dar o braço, vamos embora, vamos segurar a peteca, vamos segurar a peteca, o ser humano também é falho nisso. Às vezes, os caras dizem, não, agora não é comigo mais. E repassam, transferem as responsabilidades, transferem as soluções dos problemas, mas chega um momento que não dava. Não dá para colocar poeira em baixo do tapete. Chegou a hora que o Nauton está bom e estoura. E ela acabou estourando comigo. Sendo o último treinador de todo esse processo, de um grupo que foi construído e foi feito, foi feito e sendo feito, traz outras pessoas e traz outras. E a gente estourou, inclusive, a cota de inscrição. Eu não posso nem usar os garotos da base, porque eu sei que é um apelo grande pelas pessoas aí, mas quem desconhece o regulamento do campeonato, só para saber, não permite. Eu não posso trabalhar com os jogadores da base, porque os jogadores que estão inscritos estão ali. Esses 23 relacionados que estiveram hoje aqui, eles dispuseram a colocar a cara tapa, vieram, sabia que ia ser difícil, sabia que a torcida ia vir para xingar, ia vir para criticar, mas vieram, e vieram, e vieram para fazer o melhor que eles puderam. Mas eu entendo muito que esse foi o processo que, na minha ótica, foi equivocado durante todo o ano. Trocar só nomes, eu acho que não vai solucionar aquele problema. Entendo que a mudança tem que existir de conceito, a gente precisa mudar conceito, mudar, o Nauta precisa ter protocolos, o Nauta precisa de processos, nós precisamos estabelecer processos, a gente tem que entender o que é que cada departamento precisa fazer, o que cada profissional tem desobrigação para fazer, e precisa cobrar os profissionais, precisa cobrar os atletas, precisa cobrar todos para que tragam resultado. Até começando com o Kuk. O Kuk falou uma frase que um ambiente sem cobrança está fadado ao insucesso, ao fracasso. E eu acho que, infelizmente, a gente acabou pecando um pouquinho nisso. Para fazer mais uma, na sua entrevista de sexta-feira, e meio que juntando as peças, essa foi uma resposta, você falou que saía na vantagem, no caso de manutenção. Por tudo que você já fez de relatório, você já estudou no clube, enfim, o que você tem de ferramentas para trabalhar caso você permaneça em 2023? Você tem bons olhos, uma possível ferramenta. Aí eu me pergunto, como que o Nauta oferece a um jogador profissional? A questão estrutural, o orçamento da próxima temporada que está sendo estudado, mas já se tem uma ideia, tradição, visibilidade, você tem essa confiança de que você pode ter um plantel na sua mão na próxima temporada e consiga fazer melhor do que na temporada atual, onde o Nauta foi o campeão estadual, semifinalista do Nordestão, mas primeira fase, a Copa do Brasil eliminada e rebaixada, por enquanto, na lanterna da Série B? Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Eu só não vou ficar fazendo campanha. Vocês me conhecem, eu sou de casa e longe de me fazer marketing pessoal sobre o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer aqui no clube. Eu não vou fazer. Todas as vezes que questionado eu fui, eu fui muito sincero, muito direto como torcendo mais uma vez. Eu acho, nós temos, pela estrutura que o clube tem, nós temos uma mesma capacidade de dar a volta possível. Pelo clube, pela estrutura, pelo CT, pela camisa, pelo escudo, pela torcida, pelos aflitos, que sempre foi um arra do Nauta, que infelizmente esse ano não foi. Infelizmente esse ano não foi. Então eu não tenho dúvidas nenhuma do potencial que esse clube tem. Agora não adianta apenas trocar nomes. Sinceramente, é sobreestimar a capacidade dos outros colegas que passaram aqui, que tiveram aqui nessa mesa, que tiveram participação eu acho que é necessário sim fazer uma reflexão sobre tudo o que aconteceu. É necessário fazer uma reflexão mais macro, porque mudar nomes não é troca, não é evolução. na minha ótica de ver o clube não funciona dessa forma. Temos bons profissionais na casa, temos profissionais capacitados, mas falta um pouquinho de manhos, de aperto, falta apertar um pouco mais os parafusos, falta estabelecer alguns processos internos, falta fazer... Enfim, estou até me alondando muito nessas respostas, mas é isso. você falou que houve pressão de ir fora para dentro, mas dentro do clube. Que respaldo você teve mesmo não podendo indicar reforços? Você até chegou a se estabelecer no Vitória, não podia reforçar o alívio, você esteve lá na temporada, também não podia reforçar o alívio, você também estive lá em 15 anos, mas que respaldo você teve, sobretudo, da diretoria executiva do Náutico, nesse recorte enquanto técnico do clube na competição? Respaldo total. Posso falar um A em relação a isso, em relação ao presidente, aos diretores que aqui estiveram, principalmente o Lula e o Wesley, que eram os caras que estavam muito mais próximos a mim, estão muito mais próximos do clube. Eu entendo demais que o fardo é pesado, que eles carregam, mas desde o primeiro momento aqui foi me dado toda a confiança possível imaginável para que a gente pudesse reverter a condição. Mas só que quando você chega para apagar o fogo, você só pensa no fogo. Ninguém pensa a causa, o que ocasionou o incêndio. E aos poucos, depois que o fogo vai, ou o fogo vai sendo, ou a chama vai aumentando e vai destruindo todo o prédio, toda a casa, ou o fogo vai se apagando por força dele mesmo, porque nós não tivemos a capacidade de apagar o fogo, a gente começa a enxergar os motivos da causa da fogueira, do que pegou fogo. Mas, para o objetivo traçado, não tem um ai para falar em relação a... Salários foram pagos, com dificuldades, mas foram pagos até agora. Temos um pouquinho de dificuldade nas estruturas, no campo de treinamento, todos sabem que não é o ideal, foge um pouco do ideal, mas, acho que o que mais se teve durante todo o ano foi moleto. Foi escora, e eu não posso jamais fazer exatamente o que eu condenando no momento, de me escorar em cima de alguma outra dificuldade que aconteceu, porque nós não caímos por isso. organizar a casa, fugir da aleatoriedade, estabelecer algumas coisas como regra, como conceito, conversar, alinhar quais serão os próximos passos, qual é a próxima ideia, quem serão as pessoas responsáveis por tocar o processo, entender como e que caminho seguir, dar as mãos e seguir pelo mesmo caminho. Não adianta várias pessoas no processo e cada uma segue por um lado, só cada uma segue por um caminho. Repito, acho que o nosso é uma oportunidade. Eu entendo toda dificuldade, toda tragédia, toda crise traz uma possibilidade, traz uma oportunidade. O nosso tem oportunidade, oportunidade de tirar o lixo que ficou debaixo do tapete, arrumar a casa, tomar as decisões que precisam ser tomadas, algumas, me falo sempre assim, impopulares que sejam, mas tem que ter esse compromisso de tomar, de tomar a frente do negócio, entender o que é que vai ser para organizar a casa para o ano de 2023. fazer o que eu mais gosto na minha vida, fazer o que eu sou apaixonado, eu sou apaixonado pelo meu trabalho, eu vou continuar da mesma forma, vou na terça-feira, amanhã eu vou dar uma descansada, na terça-feira eu vou chegar no clube com a mesma empolgação, com a mesma ideia, com o mesmo trabalho, fazendo a reunião da condição técnica, iniciando, catando, a palavra certa é essa, juntando os pedaços, os cacos para a gente visualizar o que é que poderíamos fazer para o próximo jogo para a gente começar. a gente se inscreva no canal, 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 a gente se inscreva no canal,